Vamos lá pra mais um react de luta, já postei aqui do... Tá até tudo, hein? Tá até tudo, não, irmão. Algo aí tá soltão. Tá soltão, não tem nada aqui pra mostrar. Tá assim, ó, molendo. Passa a porra, passa a porra. Já fiz o react que tá postado aqui no pobre louco. Briga de robôs. Se você já viu dois robôs humanos brigando, tá aqui. Robô e o rei psique lá. Robôzão, tijolão, briga assim. E dos funkeirão, tchutcha, tchutcha. E agora ela vai assistir que agora é só bagaça aqui, tá ligado? Aqui, mano, tudo pode acontecer. Tudo. Mas assim, porra, é lógico, né, mano? O pó. Só que assim... Não pode brincar. Se eu for pó, não pode. O cara tá mais pesado, o Júnior do Bê tá mais pesado. É mais alto. Tem mais ververgadura, tem mais peso. Claro que não é ágil, não é comparado ao popó. Mas assim, se o popó ficar na intenção de brincar, um choco pode entrar. Claro que aqui eu vou ser bem franco. Aqui os hacks são diferentes. Aqui eu mando papo. Tô torcendo pro popó. Se bem que eu gosto do Júnior do Bê, é um cara aí que, sabe, até agora respeitou o popó, né? De vez de quando é uma provocada, vai quebrar o popó, mas aí você vê que é só pra pegar uma mídiazinha, né? Mas ele é um cara de boa, mano. Contrário daquele merda do Bambam lá. Vamos ver. Já entrou um soquinho fácil. Entrou um jab fácil ali, ó. Já era. Já era, mano. Já era, mano. Isso aí, tipo assim... É o que eu falei. Tudo pode acontecer. Ele pode acabar dando um soco, entrando um soco no popó. Se o popó dá moleza, tá? Pra deixar claro. É isso que eu queria te dizer. Eu acho que o popó não tá pra brincadeira, não, mano. Ele já sentiu ali na costelinha. Sentiu na outra. Entrou. Acabou. 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 Chegando até dó, mano. Sentiu na barriga. É uma puta. Vira não, irmão. Ele tá virando. Ele quer correr, mano. Ele quer correr. Ele tá correndo, mano. Nossa. Ele tá querendo correr, mano. Ele tá sentindo. Já era. Acabou. Acabou, mano. Nossa. Deu dó, mano. Ele tá com a cara de choro, mano. Ele tá com a cara de choro. Coitado, mano. Deu dó, mano. E o Júnior do bem é um cara sangue bom, mano. É um cara do bem. Quem jogou toalha? O treinador dele? Ah, mano. Não é espera meses. Não é espera pra ver o bagulho. Agora. Agora. Ele tá sem entender. Uma hora da manhã. Precisa me jogar toalha. Filha da puta. Vou correr no vizinho. Uma hora da manhã. Precisa me jogar toalha. Deixa o pautorá. Nossa. Eu já vou aproveitar. Deixar a minha opinião aqui, tá? Eu acho que essa luta não deveria ter acontecido. Porque, mano, o cara, o Júnior do bem começou a treinar boxe dois, três meses. Você vê que o cara não tem coordenação motora. Você vê que não é pro cara, mano. Você vê que não é uma luta que seria legal. Dá pra você ver agora. Contra o Bambam. Todo mundo já tá querendo. O Bambam entrou no psicológico dele. Entrou. Tem um vídeo aí que eu vou soltar. Entrou. O papo chorou. O papo chorou de raiva. Foi ontem. Na pesagem com o Júnior do bem, inclusive. Mas, assim, a gente quer ver umas lutas mais da hora. O Popó e o Vanderlei Silva, tá ligado? O Popó e o Anderson Silva. Porque esses caras aí, ó. Guardado. E eu fiquei com dó. E eu fiquei com dó, mano. Nossa, quase que ele vira as costas e passa embaixo do bagulho ali. Vai embora correndo. Aí, né? Fica aqui esperando pra ver uma lutinha dessa. Uma lutinha sem vergonha. Mas, assim, o papo é. O Júnior do Guilherme teve coragem. Claro que, às vezes, o cara, por causa de dinheiro, que rola uma grana pra ele ganhar uma mídia, ganhar mais seguidor, né? Às vezes, ele teve essa coragem. Eu vou lá, tomar um pau e foda-se. É isso, Ron. Aqui estão as lutas aqui. Se você não se inscreveu, aproveita. E se inscreva aqui. Porque aqui vai ter vários reacts. Tem outros reacts de porrada ali. De manifestação. Que eu pego pesado. Logo, logo. Os processos vêm e foda-se.